E aí, voltando ao nosso estudo, quando essa questão das centrais de atendimento chegaram efetivamente aqui no Brasil, foi a vez do call center efetivamente assumir o seu papel e, aos poucos, deixar de lado o até então conhecido telemarketing. E foi quando percebeu-se a necessidade de criar o serviço de atendimento ao consumidor, o conhecido até hoje SAC. Com isso, galera, mais uma crise se instalou. Sabe por quê? Os consumidores, a partir do momento que perceberam que eles poderiam ser atendidos por diversos meios de comunicação, que ele, a partir de então, escolheria, o consumidor começou a perceber que ele tinha o poder nas mãos dele. Ele poderia buscar, da forma que ele quisesse, a melhor maneira de ser atendido na opinião dele. Então, as centrais de atendimento precisaram se adaptar novamente a este novo momento, a este consumidor que se fazia cada vez mais exigente. Se eu não for atendido, eu vou procurar os meus direitos. E aí foi quando, para evitar processos jurídicos em grande volume, foi quando, em 1992, o então presidente Itamar Franco sancionou o Código de Defesa do Consumidor. Sim, uma nova crise, porque esse foi um avanço tremendo no aspecto jurídico brasileiro. E, a partir do Código de Defesa do Consumidor, diante do número enorme de dúvidas sobre essa nova lei, até porque era algo novo para todo mundo, olha só, o SAC foi criado em praticamente todos os call centers do nosso país. Não só por uma questão de exigência jurídica, mas também porque, através do SAC, muitos filtros de reclamações, de denúncias, de processos, que poderiam acontecer diretamente no PROCON, na Justiça, o SAC consegue resolver muitas dessas situações, minimizando, e muito, essa questão de processos, e, consequentemente, uma visibilidade negativa para as marcas dessas empresas que contratam uma prestação de serviço através das centrais de atendimento. Mas você imagina tudo isso acontecendo diante de um cenário onde o nível de exigência do consumidor estava cada vez maior, existia agora um Código de Defesa do Consumidor que empoderava esses consumidores, mas esses profissionais que estavam na linha de frente não estavam preparados para toda essa mudança que estava acontecendo de maneira tão rápida. E aí você deve observar, quando você recebe uma ligação de telemarketing ou através da sua equipe mesmo que você faz gestão, muitos profissionais, principalmente alguns que passaram por todo este processo, eles ainda carregam algumas manias daquela época engessadas. Então você escuta muito dentro das centrais gerúndios, aquelas finalizações de frases como senhor, senhora, ou, por gentileza, o senhor fulano, a senhora fulano. Então nós ainda estamos distantes de um atendimento humanizado, de um atendimento preparado para atender todo esse nível de exigência e mudanças constantes que acontecem dentro das centrais de atendimento. E isso também pode ser considerado uma crise, sabia? Só que, diante dessa necessidade, surgiram várias oportunidades, como, por exemplo, cursos, treinamentos, as pesquisas e estudos voltadas ao consumidor começaram a ser cada vez mais realizadas, o consumidor já não aguentava mais ficar esperando horas a fio para ser atendido por telefone, sendo que ele já tinha outros meios de comunicação. E muitas vezes, para resolver problemas simples, algo que acontece até hoje dentro das centrais. E quando a gente fala dessa necessidade que existe da capacitação humana dentro das centrais de atendimento, apenas no final dos anos 90, início dos anos 2000, é que começou-se a perceber, através dessas pesquisas realizadas, a melhora real na qualidade do serviço prestado pelo call center e também uma profissionalização bem maior das equipes. E aí, com tudo isso, apesar das diversas crises, o aumento da qualidade de vida das pessoas e o uso da internet cada vez mais acontecendo, as empresas começaram a perceber a necessidade de investir cada vez mais para melhorar o call center e torná-lo, de fato, profissional. E foi por isso que, no final dos anos 90, as pesquisas começam a mostrar as evoluções da satisfação do cliente, embora nós tenhamos ainda muito a percorrer, mas já é notado pelos consumidores a melhora, a evolução na qualidade, as soluções sendo oferecidas de diversas maneiras e com agilidade cada vez maior. E o melhor, cada vez menos burocrática. E aí, galera, a palavra de ordem passou a ser qualidade no atendimento. E as empresas, por sua vez, através dos empresários, começaram uma busca árdua por pesquisas que comprovassem a qualidade do atendimento prestado. E com isso, os investimentos nas próprias pesquisas, capacitação e treinamento do pessoal e atualmente, muito fortemente, falando da capacitação dos líderes de equipe, que precisam estar cada vez mais preparados para enfrentar as crises que podem surgir, aprender como fazer uma gestão eficiente, considerando todo o cenário de constantes mudanças que acontecem o tempo todo dentro das centrais de atendimento. E se você parar para observar, até faculdades, empresas que fazem cursos, começaram a oferecer cursos voltados especificamente ao call center. tamanha importância e força que esse setor começou a ganhar. Então, olha só que mudança drástica, né? E cada vez mais as empresas se especializavam em receber essas reclamações dos clientes. E não só reclamações, mas também sugestões, tirar dúvidas. E passaram a fazer tudo o possível para conquistar o tão falado encantamento ou satisfação desse cliente. Em resumo, o objetivo do atendimento ao cliente mudou completamente, saindo de simplesmente um veículo de vendas nos anos 70 a 80 para um mecanismo de fato de relacionamento direto com o consumidor nos anos 90 a 2000. E aí, um fator super relevante que aconteceu nos últimos anos foi a questão de novos softwares que começaram a aparecer no mercado, que foram contratados por diversos call centers, de onde surgiu o contact center, que é um nome super conhecido atualmente pelas empresas que prestam serviços de atendimento ao consumidor por diversos canais. E aí, olha só, mais uma crise se instala. Por quê? Com a vinda desses mecanismos, de softwares cada vez mais modernos, estudos dinâmicos modernos, mostrando escancaradamente o nível de satisfação do consumidor com o atendimento daquela empresa prestadora de serviço, que precisava se comunicar de um jeito diferente, moderno, sem ser robótico como era antigamente, o atendimento via call center exigia algo cada vez mais rápido e não só isso, eficiente. E as empresas que não se adaptaram a esse novo momento ficariam perdidas no mercado, sem clientes, cheio de dívidas, à beira de uma falência. Quando a gente traz para o nosso cenário atual, onde nós estamos atravessando uma crise, onde novamente as centrais de atendimento precisam se adaptar a um novo momento, a novas exigências, porque o consumidor, ele precisa ser atendido, seja de uma forma ou de outra, esse serviço, ele não pode parar, tanto que foi considerado como um serviço essencial. E por isso, os profissionais continuam na ativa meio a uma série de outros profissionais que trabalham em home office ou que nem sequer estão saindo para trabalhar. Então, galera, várias empresas simplesmente fecharam as portas, não estão prestando atendimento, especialmente aquelas pequenas empresas, que muitas vezes nem têm a ver com centrais de atendimento. Mas falando das centrais de atendimento, é necessário, mais uma vez, que os profissionais desse setor, que as empresas, através dos empresários desse setor, encontrem formas que se adequem a esse novo momento. Caso contrário, muitas empresas certamente fecharão as portas, perderão clientes, e, consequentemente, vai gerar um número absurdo de pessoas desempregadas. Então, quem trabalha em central de atendimento, prestando atendimento ao telefone, prestando atendimento ao consumidor, é muito importante que você tenha muita clareza de que a única certeza que nós podemos ter dentro desse setor é que tudo muda o tempo todo. E você que não está acostumado com esse processo dinâmico, dificilmente vai conseguir se habituar, principalmente em momentos de crise. Então, galera, olha só a importância da gente olhar sempre os dois lados da moeda. Toda dificuldade, todo momento de crise, sempre, isso é uma regra, vai trazer oportunidades que são riquíssimas para você como profissional. Basta que você tenha essa visão e comece a olhar a moeda sempre dos dois lados.